Então, amor, o que você está fazendo? Chouriço. Chegando pastel. Era chouriço que a gente respondia? Acho que era chouriço. A gente brigava, né? Chouriço. Chouriço. Gente, veio que ligar o ventilador porque eu não sei o que aconteceu. Não tinha mosquito. Começam a mexer aqui. Deu um esquentadinho e o bicho apareceu. Olê! Lavou a mão? Ah, tá. Então tá. Tem que tirar aqui assim, André, ó. Ô gente, esse pastel, essa massa de pastel já estava ali na geladeira, já tem dias. Ficou aberta. Eu achei que isso aqui era plástico. Não é um plástico que já tem filme. Nós não estávamos conseguindo fazer, né? Porque marca um dia, acontece uma coisa. Marca do dia, acontece outra coisa. A gente ia fazer na sexta-feira, né? Ai, tirei o plástico. Eu não queria tirar o plástico daí. Por quê? É porque o plástico fica aí. Peraí, peraí, peraí. Ué. Tira com o plástico, tá vendo? Tira com o plástico. Mas não tira agora não. Vou ter que fazer essa aqui primeiro. Não adianta você ir abrindo ainda mais. Que essa daqui já tá meio seca. Que calma, abriu, gente, ela. Antes. Aí, o que que eu fiz? Passei uma aguinha, né? Dei uma reidratada nela. Coloquei o plástico. E ela acabou de novo, entendeu? Passei nas bordinhas dela, tudo. Às vezes nem precisa de passar essa água aqui não, ó. Mas com que ontem a massa já tava aberta. Aí passa um pouquinho de água na borda dela e dá certinho. Quer fechar um? Essa massinha é maior que a outra, né? Ah, mostra lá a mão, pessoal. Como é que tá a mão. Fala lá pro pessoal. Tá, quase boa já. Quase boa já, né? Isso aí. Tá movendo o dedo? Esses dedinhos dele tava bom pra mover, ó. Já tá. E ótimo. Quer fechar? Quer. Puxa aqui assim, ó. Até encostar nessa... Assim? Isso. Aperta aqui. Aperta aqui. Tem que vir com garfo aqui e depois ir apertando. Assim? Uhum. São as pontinhas. Isso. Aperta aqui. 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 Aperta aqui, ó. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta lá na gordura, sabia? Ó. Tá vendo? Pra fechar. É por isso a como eles faziam esse formatozinho. Você fez... Tá vendo, ó. Quer fechar? Vamos ver se você consegue fechar. Mas eu acho que no Dezes tem a máquina, né? É, eles tem a máquina. Tem um negocinho que vai cortando assim, ó, que você passa e ela corta já fechando. Quando você faz, vem a massa em casa e abre assim, né? Mas eu acho que tem uma outra que você passa prensando. No caso aqui, como essa massa já tá cortada, aí você vem com o negocinho e passa prensando. Como a gente não tem, né? Nós vamos naquele velho estilo do garfo, né, gente? Que funciona com uma beleza. Tá apertando um pouco, sabia? Quando que nós vamos começar a fazer isso? Tem que apertar bem, senão ele não fecha, não. Tô muito ansioso pra fazer o queijo. Nós vamos fazer já uns de queijo. Pra fazer, né, com gelovo. Mas como o pastel demora a fazer? Não, não, rapidinho, ó, refoguei a carne ali, rapidinho. De presunto com mussarela é gostoso também. Ah, na minha escola, na minha escola tem? Tem. Não é que eles tem o presunto e a de mussarela. Mas ela tá quebrando, que dá pra não quebrar, não pode fazer assim, não. Fica gostoso. Olha aqui, ó, só coloca e força. Não tira os dois plásticos não, meu amor. Aqui, vem o outro. Aí eu quero fazer o meu. Né, pessoal? Vou fazer o meu, que o meu é barrudo. Meu é de vento. Se é de vento, essa pega, é só pra ele. Por que você não faz um de piqui pra você, meu amor? Não, é de queijo. Tem um piqui? Ah, tá lá na pimenta. Ah, é na pimenta. Porque a pimenta dá demais. Comi aquela aí. Carninha com bastante cheiro verde e pimentinha de cheiro. O seu Daniel passa... O Ado já tá comendo a carne moída já? O seu Daniel passa colher. O que é que ele passa colher? Pra fechar? O seu Daniel, assim, ó. O Patrício falava que ele passava colher. Cada um com as suas maneiras, com o seu jeito, né? Você sabe por que ele passa... Ele faz assim. Vai fechando aqui, ó. Se você fechar lá, vai mais rápido. Você é só fazer os de queijo, gente? Porque os crianças tão doidos querendo de queijo. É eles que não tavam dando... Dando sossego. Porque comprou a massa, tava na geladeira e a gente esperava que ele é pastel. Né, amor? Hum. Eu vou fazer o meu pastelzinho de queijo. Porque eu tô louco pra comer o pastelzinho de queijo. Que é tão bom. Que é tão bom. Deixa eu pegar... Aperta aí. Não, segura aqui assim, ó. Faz assim, ó. Você aperta bem. Isso. Aperta. Você tá passando de vento agora? Não, eu tô de... Não, eu tô de queijo. Tá quase acabando, né? Mas tem mais. Mas é hora de fazer de vento. Mas não vai ter de... Mas não vai ter de Nutella. Não vai ter de vento que eu fiz. Que lindo. Vamos... Perfeito. Aqui. Vamos separar ele aqui, ó. Queijo e o foco aqui. Eu sei onde... Esses dois aí é de queijo, né? Sim. E esses dois ali é de carne. Esse é o meu, gente. Esse é o meu. Esse é o meu. É o meu com água. Então eu vou pegar a mais durinha. Pra vocês saberem. Do meu e do papai. É um pouquinho. Tá muito quentão. Tá quentíssimo. E aí? Tirar o plástico. De carne, como está? Não sei. Não está? Só tá mordendo o pastel sem pé. Só o pastelzinho por enquanto? Só a massa? O pastelzinho do papai. Cadê? Cadê? Cadê o de chocolate lá? Com a carninha? O Ado já estava comendo a carne antes do... Tá quente, né, filha? Vocês não estão esperando, mãe? Não. Tá bom. Tá bom? Olha o do Ado, ó. Eu gosto do meu de vento. O Ado tem o quê? Viu? Viu, que vento. Olha, papai. Vou segurar aqui. O Ado é o mais fácil. Eu também. O mais barato é o seu, Ado. Eu quero chocolate em ar. Vamos ver. Olha eles. Está crescendo demais. Delícia, hein? É, eles estão crescendo. Quem estava com muita vontade do pastelzinho? Eu. Eu! Gente, eu acho... Eu acho que nós começamos o vídeo e nem falamos... De pastel de chocolate. Oi pra vocês. Boa tarde, depois de comer. Delícia, mais um vídeo. O povo aqui tá que o almoço hoje tá sem pastel, gente. Faça você mesmo os seus pastéis. Ah não, mas aquele dia o pastelzinho da feira tava top, gente. Não é. É gostoso demais de na feira comer o pastelzinho. O bom de fazer aí em casa é a diversão, né? É, agora eu até desliguei aqui a panela. Já fritamos de carne, um pouco de queijo. Agora as crianças estão comendo de vento. De vento. Aí nós pensamos de fazer, gente... Ai, ai, ai. Nossa, fica delícia. Nós vamos tentar fazer aqui, gente, com o creminho de milho. Vamos ver se vai dar certo. É um pouquinho, porque eu acho que vai... É, o creme tá assim, um pouco... Mole, né? Pra rechear, no caso, um pastel. Mas vamos ver. Eu quero o meu de creme com carne moída. Com carne moída? É. Põe a carne moída e o creme em cima. Com carne moída de carne. Mais um pouco de carne? Não, não, tá bom. Senão vai caber o creme. Isso, que delícia! Eita, Lerê! Ô, gente, ainda vamos fazer chocolate ainda pras crianças. Tem um chocolatinho ali, vou colocar... De vento de tudo aqui. Vocês querem mais ou já encher o pano? Mais! Mais! Nós vamos tentar fazer com esse aí que é o que temos, ó. As crianças estão querendo chocolatinho. Então vamos... Colocando lá. Vamos ver se vai dar certo. E da casa, mamãe? Coloca muito chocolate, pai. Não, não, não. Não, não, não. Mas são crianças. Mas crianças mesmo que dá dor de barriga, tá achando que não? Certo, gente? Tô bom? Ficou bom, Adrien? Agora eu tô fazendo o meu de creminho aqui e o do coração. Creminho. Perfeito. Deu certinho. Mas que gostoso ficou, viu? Pode ir lá com a segura aqui, ó. Não, mas você quer deixar encostado aí? Vou deixar aí e tira aqui, ó. É só um pouquinho aí? É. Não pode encostar aí. Se você quiser ir mexendo lá nos negócios, não sei se você quer fazer lá, ó. O macaquinho, vai lá. O macaquinho, vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I will stay I will be in touch I will be in touch Where is he? Ah, O Eiffel O Eiffel O Eiffel O Eiffel O Eiffel O Eiffel um dia de cada vez e tá bom demais o rapaz acabou de sair daqui fez as colagens né que ele precisava fazer e aí como o coração já vem já faz a parte dele também porque sujou bastante aqui na hora que o rapaz lixou gente essa parte aqui assim ó daí o coração podia vir dali fazer o que tem que fazer pra ele limpar tudo daqui a pouco ele explica pra vocês o que ele vai fazer nós comentamos eu acho outro dia pra vocês que ele vai fazer no espelho um corte tá achando melhor cortar o espelho do que cortar na na pecinha ali no roda banca né e aí ele vai ter que lixar ela também então vou mostrar pra vocês aqui tanto que respingou até na geladeira gente ele tem que lixar com um pouquinho de água né por isso aí respinga o tanto de respingo aí ele começou a limpar na geladeira eu falei não pode deixar pode deixar daqui a pouco eu limpo aí porque é daqui ó dessa parte mas ficou finalizadinho lisinho certinho né e aí daqui a pouco a gente vem e limpa tudo o importante é que está está colado gente agora tudo colado só falta só falta mesmo roda banca aí que o coração vai fazer tem que lixar aqui ó não dá um lixadinho aqui nessa parte de baixo pra colar né a pecinha aqui mas eu acredito que isso aqui não deve dar muita poeira sujeira não né coladinho bonitinho certinho e agora vamos lá vamos lá finalizar esse negócio né gente rodou o pronto eles estão pronto roda banca frontal sei lá rodabanca espelho não espelho não espelho é não esse aqui né espelho é o dali não é tudo espelho olha então aqui ó as tomadas gente não tem jeito não vai ter jeito de virar ela aqui porque a caixinha tá assim ou a gente vai ou a gente corta na pedra que é que nós não estão querendo porque vai ficar aqui trem feio né que cortadão e a outra solução que eu achei aqui é a gente cortar no espelho vou pegar um espelho aqui ó porque o roda banca vai dar certinho aqui na tomada né ó eu bem aqui então o que que eu vou fazer eu vou cortar nesse espelho aqui vou cortar e vai ficar só o espelhozinho aqui depois nós vamos fazer o revestimento então vai vai meio que que já apareceu um pouco né vai ficar tudo branquinho tá isso aí vou cortar aqui vou tirar um pouquinho com a máquina e aí vamos começar a instalar que os roda banca é só o que tá faltando aqui né para finalizar já tá tudo prontinho as pedras estão coladas pessoal aqui o rapaz colou tudo e já finalizou eu queria isso aqui a princípio eu não planejava de colocar isso aqui é eu queria que eu acho que fica mais mais clean né mais limpo a cozinha sem isso aqui hoje em dia que na verdade tá usando bastante né assim mas como nós não temos revestimento ali nós não temos ainda não pode ficar sem inclusive né gente nós colocamos ali a torneira né e já começamos usar então vai respingando a água né ali principalmente ali na área da ali na área da da pia então por isso nós vamos colocar né gente não tem ainda o revestimento porque hoje em dia tá usando muito revestimento já vem até na pedra né faz ali o acabamento e fica lisinho ali acho que fica fica mais bonito eu acho né não mas aí de repente depois a gente remove né amor é essa esse negócio aqui e faz o acabamento ali com revestimento eu acho bom é isso queimou ai bobinho aí ó agora o gente ó a á que violent estimate a recognize eu cortei aqui ó aí ó aí ó ó aí ó Esse aqui é dali, esse aqui é de cá. Você tem que marcar por causa da hora. Aí ó, aí ó. Aí ó o jeito. Aí ó, aí ó. Aí ó. Eita. Filé. Agora eu tenho que achar o espelho daqui para eu cortar. Agora a Dante Alvina que vai comandar. Passar os pastéis. Eita, ó. Aqui é a mussarela. Se quiser fechar mais uns. Não, tá bom, menina. E aqui tá bom. Não, mas daqui a pouco eu acho que eu vou fritar mais uns. Que coração tá querendo mais, gente. Mas agora já é mais tarde, tá? O rapaz veio e fez ali o que ele tinha que fazer. O Sr. Lisão chegou aqui com o motor aqui do... Motor do portão, né? Do portão. Eles já fuçaram ali, desmontaram. Já montaram o negócio, arrumaram, né? Arrumou, arrumou? Arrumou. Agora eu faço o teste de São Tomé. Tá, mas aí não tá funcionando esse motor. E como é que ficou lá o portão? O portão tá trancado lá. Tá, tá trancado. Só não abre na tomada. Ah, tá. Tá trancado. Deu B.O. lá no portão deles lá, gente. Pois é. Eu acho que já tá... Eu coloquei no máximo. Acho que tá bonito. Eu acho que já tá bom. Coloca uma pontinha. Só tirou os plásticos? Já, tirei. Só colocar só a pontinha. Coloca uma pontinha pra ver. Tá bom. É, espere um pouquinho. Eu coloquei mais óleo. Então tá aqui. Esse creminho aqui ficou gostoso. É? O creminho de milho que eu fiz ontem. É de ontem, né? Mas tá gostoso ainda. Daqui a pouco eu vou fazer mais uns, gente. De queijo e de creme. Que coração tá querendo. Porque pastel é bom fritar na hora, né, gente? É. Enche, frita e come. E come. Guardar ele não fica bom, né? É bom crocantinho na hora e quentinho. Vou fazer um café. Cafézinho com pastel. Não sei se combina não, mas eu vou fazer. É verdade. Eu gosto de café com salgado. Tava. Tava falando com a sua mãe. Eu acho que tu vier aqui de... 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 Pode baixar. Deixa eu baixar. Coloca ela bem no... No... No mínimo, né? Pra depois a gente... É. Ah, não. Tá bom. Tá bom. Tá coradinho. Os meninos gostam de... De... Ar... De... De... Queijo... E chocolate. É? Chocolate? Chocolate. Ai, eu gosto de banana com canela. É bom, viu? É. Nossa. Só que... Acabou a banana, gente? Não. Ah lá, a banana tá amadurecendo lá. Daqui a pouco tem mais banana ali, que beleza? Tá ficando amarelo. Graças a Deus, gente. Ai, ai. Falar em banana, minha gente. As bananeiras que pegaram... Aquele fogo todo lá, né? Que vocês viram aquela vez. Ai, estão lindas, gente. Nossa. Elas estão muito lindas. Preciso de fazer mais um limpa lá, que tem muita folha... Olha... A folha seca lá... Ah, ah. Pra cortar. Das bananeiras. Das bananeiras, mas elas estão bem bonitas. Tá. Estão grossas, sabe? Acho que daqui a pouquinho vai... Vai sair muito caixa. Vai sair caixa ali, daqui a pouquinho. Que Deus quiser. Que Deus quiser. Nossa. E ai? O que é que esse daqui dá pra fazer? Tá só colocando só pra dar uma... Ah, é. São maiores, deixou maiores? Eu tinha baixado o fogo, a temperatura, então tem que voltar aqui, né? Falei? É. Certo? Falei? Falei? Falei! 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 Esse aí é o creme, creme de milho, eu fiz o creme de milho ontem, tá aquele pão de cartel de creme? Esse aqui eu tô até ouvindo gente, pequenininho, tá? É que quebrou gente, eu fui tirar uma massa e ela partiu no meio, mas ela fechou. Já colocou aqui dentro, dá um bom tombo dele aí. O negócio não tá sendo assim tão simples minha gente. Não, tem que fazer uns cortes. Tem que fazer uns cortinhos aqui nas pedras. E nisso a galera continua comendo pastel, é literalmente hoje foi o dia do pastel, né amor? Ah, não estava muito planejando não gente, a chapa continua ali, porque planejávamos o arroz na chapa, mas não deu não, hein amor? Deu nojo, mais uma vez ficou. Mais uma vez ficou, mas um dia dá certo. Mas pastel de chocolate. Não é pra comer arroz hoje. Chocolate, mas pastel de chocolate. Agora eu fritei mais um de chocolate. O Cauã tá assim, fartando de comer mousse. Eu até esqueci de crescer só a mãe mousse de morango já gente. Fiz comer pastel, todo mundo comeu pastel. Tomou café, tá tudo bom. Aí eu vou andar na bicicleta de novo. Preciso de um negocinho pra jogar um pouquinho de água. De água? Eu pego lá com a xicrinha e vou jogando não? Será que não dá certo? Com a garrafinha. Com a garrafinha é. Vem minha ajudante. Minha ajudante filé fiel. Tem que ligar a tomada. Ai, sem ligar não funciona, meu amor. Bobinha, semelhinha. Olha, tomadinha na dentro. Pode puxar ela pra fora aí. Ficou. 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 Filé. Eu com medo, eu tô com medo. Jogando água em mim. Deu certo, gente. Certinho, certinho. Não lasca, não dá nada. Pronto. Vamos lá ver se... Vai ter que cortar mais? Cortar uma outra lá. Corta mais um. Quero, quero. Quero, quero. Ei! Vem lá. Vai lá, Suzy. Vai lá correr com eles. Vai lá, mamãe. Vai. Vai. Vai lá, mamãe. Vai. Vai. Chama ela, Caôla. Suzy. Vai fazer um exercício, mamãe. Vem. Vem. Vai lá fazer um exercício. Vai, 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 vai. Adriana, você também quer andar. Corre, faz exercício. Vai lá. Corre, mamãe. Corre, mamãe. Não é pra você correr. É pra você correr. Vamos, vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Vamos fazer exercício. Eu também estou fazendo exercício, mãe. Vamos fazer exercício. Corre, Dudu. Vem, 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 Dudu. Mas eu quero a sua parte. Leva um amigão. Mãe, você quer ir? Deixa eu andar. Deixa eu ver se essa bicicleta está boa. Eu quero ir com mamãe. Vamos ver. Mamãe, eu quero ir com você. Eu não consigo fazer isso. Vamos, mamãe. Uhul! Uhul! Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, não dá muito tempo não porque sua mãe vai ficando... Não, não. Não, não. Não, não. Vou pegar o carro lá. Let's get on the ground. Mamãe, eu posso ir com você? Não, não. Subi, subi. Com você? Não sei se está vindo, não é? Não. Tá lá. Ai, ai, sai. Vai, papi. Vai, palete. Vai, palete. Vai, palete. Calete. Como é que é, amor? Tenho que fazer academia? Tenho que fazer academia, minha agência. Senão não aguenta, não. Não. Né, Adem? Eu dei a altura. Então tá. Agora nós vamos com a lá. Uai, coração. Eu queria entender. O que é isso aqui? O que é? Aqui. Bicicleta, né? Que nós ficou mexendo nela. Olha, você encostou em algum lugar que tá assim. Eu tava segurando ali no onde senta. Né? Embaixo ali. Ah, tá desse lado. Aqui, gente. Acabou pretinho. Nossa, minha cola tem outra acabando ainda. O coração já vai colar já, gente. Já cortamos. Ele cortou. E aí agora só fazer essa... Essa colagem já tá. Em peso a gente faz amanhã, né, Nuno? Ah, né? Porque eu acho que não vai dar pra acabar. Porque eu acho que não vou ter cola o suficiente. É? Ixi. Ah, mas dando pra colar. Esse aqui é o que eu mais tô preocupada, ó. Que a gente usa aqui a água, né? Então, é bom tá seladinho ali, protegido. Pra não acontecer nada de molhações indesejáveis, né, amor? Passar aqui uma... Uma cola ali também, pra já dar vedada por baixo aqui, pra não escorrer água. Mas aí depois, terminando, a gente passa aqui pela frente também. Pode deixar encostar na torneira, pra não encostar na parede. Agora você encosta lá na sua... Pode deixar ela aí. Tem que deixar ela cair aqui. É? Tem que encostar? Tá. Ok. Põe aí. Aí, ó. Aqui coisou. É, tem essa aí. Quase deu pra finalizar. O negócio ali do... A cola ali do coração, gente. Acabou. Aí ele passou em cima. Aqui em cima já finalizou. É, ali embaixo ficou faltando, ó. Acabou o negócio. Colocou tudo, né? Tá tudo no lugar e metade colado. Ficou faltando pouca coisa, pelo visto ali, ó. Que eu tô vendo que ficou faltando. E aí amanhã... Amanhã ele vai passar lá, comprar e... E finalizar essa... Esses detalhes, né? De colagem aí. Mas graças a Deus tá no lugar. Eu gostei, gente. Achei... Ó. A tomadinha aí. Metade da tomada. Somente aí. Achei que ficou bom. Ficou ótimo aí. Cortadinha, né? É como diz aqui a ditada. A gente quando não tem cama, a gente caça com gato. Então é isso. Já está ótimo. Gente, já está ótimo. Agora o que ficou faltando é só pequenos mesmo detalhes aqui. Graças a Deus. E aí de lixação, né? De poeira também aqui. O coração já finalizou. Então amanhã eu vou pegar aí e posso dar uma limpada realmente. Totalmente nos armários, né? E conseguir colocar algumas coisas. Comodar umas coisas aqui dentro. Sem estar preocupada com mais poeira aqui dentro, né? E uma outra coisa que vocês comentaram bastante. Que eu queria comentar com vocês. Foi a respeito de torre de tomada, né? Que muitos de vocês falaram em número. E você não vai colocar uma torre, né? Sugerindo, né? Dando essa dica pra gente. É... Eu e o coração, assim, nós... Gente, nós não achamos funcional? É bacana pelo lado, assim, de quem se sente incomodado com as tomadas ali, né? Que acha que fica muito poluído. Eu não acho não porque ela é bem clarinha. A parede também é clara. Então ela praticamente quase não mostra. Eu não acho... Nós não achamos funcional pelo motivo, assim, de você colocar as tomadas tudo num lugar só. Por isso que eu tenho tomadas espalhadas aqui. Porque eu já sou, sabe? Eu gosto de ter tomada aqui, que eu posso colocar uma coisa aqui. Eu tenho tomada no canto de lá, que tá perto do fogão, que tá... Sabe? Assim, eu gosto de ter tomada bem espalhadinha, assim, na casa. Que eu não gosto de ficar procurando uma tomada. Eu não tenho. Tem que, sabe? Ficar ligando as coisas lá longe. Então, assim, essa sou eu, né? Nós achamos que não é, assim, muito funcional colocar todas as tomadas num lugar só. Entendeu? Porque aí você quer ligar uma coisa, tá ali no cantinho. Você quer ligar outra coisa, tem que ser naquele cantinho aí, porque todas as tomadas estão ali. Sim. Então, assim, não acho, gente, pra mim, né? Então, nós optamos por colocar tanto tomada aqui em cima, na bancada. E tem também algumas aqui. Eu sugeri, falei, coração, eu vou colocar umas dentro do armário. Entendeu? Tem aqui dentro. Embaixo tem também tomada nos armários, gente, hein? É escondidinho ali dentro, mas se a gente quiser deixar alguma coisa ligada, entendeu? Inclusive aqui, eu até falei com o coração que nós estamos pensando de fazer ali uma gaveta que ela move assim, mas não totalmente fechada, né? Só um pedacinho assim pra gente puxar. Que aí a gente pode colocar, eu falei, de repente eu posso colocar a torradeira ali dentro. Eu não gosto de muito eletro em cima dos balcões, né? Então, eu tô querendo colocar a torradeira aqui dentro, deixar ela ligada lá dentro, puxa, usa e fecha, né? Só tira pra limpar e tal. Então, eu deixei algumas tomadas na parte de dentro dos armários, gente. Não acho muito funcional a torre de tomada, tá? A gente tem que fazer o que a gente acha assim que é funcional, tá, gente? Pra gente, pra... pra... pra gente. Pessoal mesmo, né? Quem gosta, tá tudo certo, né? É igual o lixinho também ali da pia. Tem gente que faz aquele lixinho também escondidinho aqui, né? Tá ali e tal. Também não tenho, não fiz, não gosto não, tá? Ah, outra coisa, outra dúvida de vocês foi a respeito desta parte aqui de armário que nós perdemos, tá? Um pedaço até bom aqui assim, viu, gente? De armário. Porque nós resolvemos inutilizar, tá? Esse pedacinho aqui. Eu até pensei de abrir uma porta pro lado de lá, tá? E usar e ter acesso ali mais esteticamente, sabe? Assim, eu resolvi deixar tudo lisinho mesmo, viu, gente? Eu optei por não mexer com aquela parte ali, não. Conversando, né, com o coração e tal. Nós chegamos à conclusão de que temos bastante armários, graças a Deus, né? Aqui na cozinha tem bastante armários. Temos aqui a dispensa, temos lá fora mais armários. Tem muito, né, filha? Ali fora, né, na área gourmet, temos mais armários. Temos casinha lá embaixo. Então já tem muita coisa, assim, tem muito espaço. Aí depois eu falei, coração, quer saber? Não precisa de mexer com isso, não. Poderíamos colocar assim uma portinha ali. Aquelas portinhas com clique, né? Que você até ficaria assim mais invisível, né? O formato ali da porta. Mas ainda assim, acho que ia aparecer assim o corte, né? Aí a gente chegou à conclusão de que não precisa. Não precisa nessa casa, tá? Tem muito armário, graças a Deus, né? Não tinha nada. Agora já está tendo bastante armários. Então, esse cantinho aqui, nós não vamos utilizar, tá? E é isso, gente. Finalizado por hoje, graças a Deus. Muito produtivo, graças a Deus. Com muito pastel, muita delícia, né, filha? Aham. Foi bom o dia ou não foi? Foi bom o dia. Vem cá de casa. Foi bom esse dia? Sim. Gostou da, gostou da, 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 da... Como fala da... Marcelando em família? Sim. Foi top. Como é que é? Assim. Ah, ela vai pedir os cabelos. E é isso, gente. Tchau. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o pedacinho aqui. Eu não sei se eu estava falando e a câmera estava pegando. Essa quina aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui. Perdemos um tanto assim, ó, de armar. Deixa eu ver onde é que está o balcão. O balcão está aqui. Vou botar aqui assim. Então, isso aqui tudo assim, gente. Um quadrado assim, bem bom, né, realmente. Mas eu decidi, optamos por não mexer aqui, porque eu acho que suficiente. Já tem muito, muito armário. Então, seria necessário. Então, nós não nos preocupamos, não. Com esse pedacinho aqui, não. E é isso. Vou me despedindo aqui, né, de vocês. Até o próximo, se Deus quiser, minha gente. Até amanhã, né, se Deus quiser. Compartilharemos mais aí com vocês, né, filhão? Até o próximo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.